São Paulo e Brasília Jamaica Tem muito em comum Jamaica Sangueiro do futuro Jamaica Zelândia e Zona Sul Jamaica Respeito e amor aos meus manos do DF Relugar Quem não diz esquece Gente boa que é bem Bem amadurece Só guerreiro, só firmeza Obrigado pelos frik press LVPXPS Viela 17 Aqui entra ano e sai ano Hip Hop prevalece Daqui Luciano Santo Força Glória a Deus, a nossa força Vida longa ao Jamaica Safira e a esposa Eu tô de boa Arribando na base do cartel Bota fé Que o pé não vai perder pro céu Não vou ser trouxa Eu não vou ser lock Meus sonhos de consumo Ultrapassam um 3-8 ou um magoque Vou ficar firme Resistir Não meu sonho de consumo Não vai me consumir Mesmo vivendo em São Paulo Eu vou subindo a demanda Uma mina firmeza Se chama Alessandra Não vou gastar meu tempo Citando nome de ladrão Meu coração com a bandidagem Já não se ilude Prefiro mandar um salve Lá pra Tia Ruth Ali a firmeza O trampo dela repercute Negro firmeza Johnny Marco E Ramp Wood Eu tô com meus guerreiros Enfrentando é o Diablo Vão citar de David Tico Charles MC Professor Pablo Obrigado Samambaia Ih, quase me esqueci Tulito Atalaia Louvado seja Jesus Pela vida do cabala A oração valeu Ha, Deus não falha Hey, hey, hey Viva 3 mil Porque agora é horrível Satisfação na vida É isso aí Fica com quem você ama E junto progredir Obrigado pelo apoio Distrito Federal Seu amor pra mim É fundamental Fenomenal Aqui a casa é firme Resistente a temporal Lua e Jamaica A lei de Deus Não dá bala em ninguém São Paulo e Brasília Índia Ceilândia e Zona Sul Tcharramai, Tcharramai 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 Lua e Lua Lua e Lua Lua, Lua Lua, Lua Lua, Lua Bem-vindo à Zona Sul Falo do centro do norte ou da Ceilândia Sul Só guerreiro de atitude e problema Jogando terra no olho do sistema Quem tem Deus do lado não padece Quem ouve minha voz e a sua não se esquece E ele é pai Pode te dar muito mais Não tem lorota nem grupo Nem leve trás É rochedo Tudo em relevo Sempre em voz alta Nunca me atrevo Subestimar a palavra do pai Já vi muitos que tentaram Cai Eu já caí Mas bote fé me levantei Não deu tempo nem de contar Até três Se eu não demore Pra me levantar Hoje me apoio na palavra Salve, salve meus irmãos da Zona Sul Me alistei no exército de Cristo Nova vida a partir de hoje outro esquema Agora é problema Já escrevi muita letra que o diabo leu Imagina agora louco do lado de Deus Sou avalanche Escudo do cartel emblema TREMA São Paulo e Brasília Jamaica Jamaica Pega Dolo É muito em comum Jamaica Jamaica Pega Dolo Sou guerreiro do futuro Jamaica Jamaica Pega Dolo Zelanda e Zona Sul Jamaica Pega Dolo